E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre os filhotes do Banguela. Eu sei que há um bom tempo eu já fiz um vídeo deles, mas nesse aqui eu vou estar explicando para vocês um pouco mais, pelo motivo de que naquele outro eu mostrei bem pouca coisa, por conta da falta de informação. Pode-se dizer que hoje vai ser uma pequena atualização de conteúdo, onde eu vou comentar e explicar sobre os luzes da noite de forma completa. É claro que eu vou acabar repetindo o que eu já falei, mas espero que todos gostem e quem já se interessou continua aí comigo, porque depois da intro eu vou mostrar essa espécie para vocês. Luzes da noite ou noite luzes, como quiserem chamar. Afinal, esses foram os nomes que deram para a espécie dos filhotes. Eles apareceram bem no finalzinho de como treinar o seu dragão 3, revelando logo de cara três pequenos dragões, bem semelhantes ao Banguela. Dando a entender que ele e a Fúria da Luz, após dez anos, criaram uma família, assim como o Soluço. Em seguida é lançado o curta-metragem Homecoming, onde há abordado toda essa questão da rotina do Banguela e a do Soluço, depois deles terem se separado. O foco maior no caso foi nos filhotes, desenvolvendo um enredo simples, porém inusitado, mostrando a jornada deles até Berk em busca de conhecer mais aquele lugar. O fato é que eles vão escondidos e se aventuram lá até serem descobertos. De início é possível ver a aparência desses dragões, facilmente percebemos que eles herdaram todos os detalhes visuais do Banguela e da Fúria da Luz, principalmente na coloração e no formato do corpo. Realmente eles ficaram bem parecidos e para quem ainda não sabe, existem dois machos e uma fêmea. Esse aí na tela é o Hufferunner, essa aí é a Dart e por último o Pouncer. Lembrando que eu não sei pronunciar em inglês, mas esses são os nomes de cada um deles. Embora sejam quase iguais, a melhor maneira de diferenciar os machos da fêmea é observando a cor dos olhos. No caso, a fêmea tem olhos azuis, enquanto os outros dois possuem olhos verdes. Antigamente a questão do gênero causava muita confusão, mas depois ficou tudo mais tranquilo quando a própria DreamWorks liberou as informações oficiais. Os filhotes com certeza abriram portas para diversas teorias, porque com o surgimento deles foi incluído na franquia a primeira espécie híbrida. Quem não sabe o que é uma criatura híbrida, resumidamente é um ser vivo que foi gerado a partir de duas espécies distintas, provando mais uma vez que de fato Fúria da Noite e a Fúria da Luz são sim diferentes, lembrando que isso já foi comprovado pelo próprio diretor. Tá Lucas, mas o que isso muda em como treinar o seu dragão? Bom pessoal, agora que temos esses filhotes, podemos criar muitas teorias em relação a eles, seja em questão das habilidades quanto à evolução. Em todo esse universo, até esse ponto, ninguém nunca imaginou como seria um dragão híbrido e no terceiro filme eles colocaram pra gente, fechando com chave de ouro. Na minha opinião, a DreamWorks teve uma ótima ideia, porém ainda faltou alguns detalhes que iriam reforçar esse quesito. Não foi mostrado o quão forte eles são e nem qual é o tipo de poder que possuem. Até aqui sabemos que eles herdaram o poder de plasma de seus pais e isso foi incrível, pelo motivo de que retrataram isso em uma das cenas. Não só o poder de plasma como a capacidade de se camuflar no seu próprio disparo. Esse fator revela que talvez os filhotes futuramente vão se tornar mais fortes do que o próprio Banguela. Aliás, eles são bebês, então suas habilidades vão se aprimorar com o tempo. Existe a possibilidade desses dragões ficarem muito mais poderosos, passando a ganhar de todos nessa questão. É como se juntasse tudo que o Banguela tem e misturasse com as capacidades da Fúria da Luz. Isso resulta em um nível extremo de habilidade, com praticamente tudo do bom e do melhor. Imagina na forma adulta, eles podem até conseguir o modo alfa mais rápido, pois já carregam esse fardo do Banguela. Resumindo, esses dragões vão se tornar a espécie mais evoluída e passarão seus pais em nível de poder. Caso algum deles precise ocupar o trono de rei ou rainha dos dragões, será necessária uma batalha para ver qual dos três é o mais qualificado para isso. Eles também foram colocados nos jogos e por mais que pareça, não possuem forma asa de titã. Mesmo aparecendo no Ascensão de Berk, no School of Dragons e no Revolta de Titã, esses dragões não tiveram tanto destaque e só foram lançados para acompanhar a trilogia. Talvez futuramente seja criado e na real eu até entendo o motivo. Como são filhotes, não faz sentido ter uma forma dessa no momento. Os luzes da noite antigamente não faziam parte de nenhum agrupamento, mas hoje em dia se encontram na classe ataque. Eles medem aproximadamente 4 metros de comprimento e vão continuar crescendo, atingindo cerca de 8 metros na versão adulta. Segundo alguns sites, eles não são agressivos e podem ser treinados facilmente, até por conta da convivência que tiveram junto com o conhecimento sobre os vikings. Acredita-se que os filhotes têm uma velocidade muito alta e uma inteligência fora do comum. Eles meio que já nasceram muito bem preparados e um sinal de evolução em relação ao comportamento. Essa nova geração de dragões não demonstra medo ou agressividade quando estão perto dos humanos, devido toda a história que aconteceu no passado. Isso é bem legal porque demonstra uma nova personalidade por parte deles, lembrando que isso serve até para a nova linhagem que nasceu depois da separação dos vikings e dos dragões. Os luzes da noite ganharam esse apelido por simplesmente possuírem uma coloração mesclada. Uma curiosidade é que lá quando eles foram lançados ainda não tinha nenhum nome e colocaram esse apelido para não ficar em vazio. O que ninguém sabe é que a equipe de produção aderiu esse nome, deixando oficial, originando então os luzes da noite ou noite-luzes, ficando desse jeito até na tradução original. É claro que a cor deles colaborou bastante, oferecendo para a comunidade uma nova espécie, ainda por cima híbrida, que gerou uma série de conflitos por conta do lançamento deles. Sinceramente, eu acho que deveria ir muito ser lançado algum spin-off dos luzes da noite, pelo menos para dar mais ênfase com uma nova jornada. Eu já falei isso em outros vídeos, mas uma história com os filhotes do Banguela e os filhos do Soluço seria muito interessante. Afinal, todos iriam sair ganhando, porque é isso que os fãs querem e a DreamWorks ainda renovaria essa franquia, de uma maneira que não afetasse o enredo principal, mas contasse a saga com outro ponto de vista. Os luzes da noite intrigaram muita gente e passaram uma visão diferenciada em relação a todos os aspectos. Eu gostei muito deles e tenho certeza que valeu a pena o pouco que apareceram. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que todos tenham gostado dessa atualização sobre os filhotes do Banguela. Tinha muita gente me pedindo para explicar mais sobre eles e eu resolvi trazer novas informações para vocês. Quem gostou e quer que eu faça mais conteúdos assim, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhum lançamento. Para quem quiser me seguir no Instagram, o arroba vai estar aí na tela agora e aqui embaixo na descrição eu vou colocar o link do meu servidor no Discord. No mais é isso, antes de sair assiste os outros vídeos do canal e compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! 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 Tchau!